E aí, tranquilo? Eu sou o Francis de Cristo do estúdio Pinta Geribita e também do Evolução Diária e esse vídeo é um redesign de personagem que eu vou fazer com a vaca e o frango Esse vídeo eu tô gravando pra mostrar um pouco desse processo como que eu faço pra fazer esse redesign, certo? É muito provável que alguma coisa daqui você vá aprender vá conseguir aplicar nos seus desenhos também Não sei se você já desenha ou se você tá querendo desenhar, tá querendo aprender Então, eu espero que essas dicas e esse vídeo seja bastante útil pra você Beleza? Então, vamos começar aqui rapidinho De início, tem uma coisa que eu faço que ajuda muito no entendimento do desenho É um passo que muitas vezes a gente quer pular Principalmente se você vai fazer um redesign de personagem Só que é um passo que eu acho bastante importante pra gente entender melhor o desenho E não só observar ele e tentar já criar em cima O que que seria? Seria a cópia dele, né? Pra... de uma forma bem sucinta, bem rápida pra entender a estrutura Essa cópia eu entendo como se fosse pra ver com a mão Sabe como? Se um amigo teu mostra, assim, um óculos novo, por exemplo Ah, pô, comprei um óculos novo aqui, olha só que legal Você já automaticamente fala Deixa eu ver e estende a mão pra pegar Né? Porque a gente gosta de ver com a mão as coisas E no caso do desenho seria a mesma coisa Você redesenhar ele pra você entender melhor E ver com a mão Ver como que funciona esse desenho, beleza? Então eu vou começar aqui Deixa eu ver que brush que tá selecionado aqui Eu coloquei um papel craft de fundo Tá? Aqui eu vou deixar os tons só em preto e branco Apertei o D, tá? O D é o atalhozinho pra deixar em preto e branco aqui E de... Eu tenho uma seleção grandinha aqui de brushes É... eu vou pegar esse brush aqui que eu gosto bastante Que é um... ele... É como se fosse um... Um nanquim, assim Só que ele tem uma... Uma imperfeição no traço, ó Eu gosto dessa imperfeição, assim Ele simula um pouco do que fica no papel mesmo, sabe? Não fica aquela coisa tão lisinha Do computador E daí pra fazer esse esboço inicial Eu gosto de ativar essa camadinha aqui Essa função que ele trabalha com A transparência no traço Então eu consigo dominar Ter um domínio muito melhor Do traço só na pressão da caneta Beleza Então eu vou começar aqui com a vaca É... Geralmente eu também faço A bolinha da cabeça No caso seria só isso aqui nela, né? Isso aqui sempre me ajuda A orientar, né? Já orientar Como se fosse a caixa crâniana Do personagem Embora ela tenha essa cabeça meio alongada Então mas daqui Eu parto já pra... Pro formato, né? Então aqui Venho na visão dela Bem protuberante aqui Mais ou menos aqui já Eu vou dar uma puxadinha pra boca Olhos já preenchendo toda essa parte Praticamente da bolinha da cabeça ali Aqui não vai ficar A... A cópia mais bonita do mundo E nem essa é a ideia A ideia é pegar a estrutura, né? Pra você entender um pouco melhor Como que tá encaixadas as partes do corpo dela Do personagem, enfim Então aqui Uma coisa que é bacana também Que me ajudou muito É... É... Pensar Fazer a tua cabeça funcionar Como se fosse uma grade Né? Você já deve ter visto Aquela técnica Ou às vezes até Livro... Livro de atividades Assim, de criança Usa muito isso Pra as crianças começarem a desenhar Pra criança aprender o desenho De usar aquela grade Né? Pra... Pra você comparar Tem a grade aqui Pequenininha E a grade grande Que você consegue ampliar o desenho Certo? É... Aquela grade Ela... Ela... Acaba Deixando o seu desenho duro Assim, né? Se você se basear Naquela grade A probabilidade do seu desenho Ficar meio duro É muito grande É... Por que que eu sei disso? Porque Eu já fiz isso Já fiz muito disso Retrato Antigamente eu fazia só com grade E esse... Os meus retratos Eles ficavam muito duros Mas o que eu aproveitei disso É fazer com que a minha cabeça Funcionasse como uma grade Como assim? É... Eu comparo Aonde estão a posição das coisas Como se... Se eu imaginasse Essas linhas horizontais E verticais Né? Então Por exemplo Aqui tem a bochechinha dela Né? A bochechinha dela Ela vem até mais ou menos A metade do olho Então O olho A linha do olho estaria aqui Ela vem até a metade do olho E se puxasse uma linha reta aqui Ela dá quase na boca Então a boca Ela vem um pouco mais pra cá Ó Ela faz uma leve abalada Aqui assim A boca começa a virar Sabe? Então eu vou usando Em todos os pontos Assim ó Ela começa a virar Mais ou menos Onde acaba o nariz dela Aqui O nariz dela Acho que é um pouco mais pra baixo Até Começa a virar aqui Então aqui tem o A bola do nariz Essa bola maior Do nariz Aqui ó Ela é mais esticadona Mais ovalada Assim Da onde tem o ponto Alto aqui Desse nariz Sai a Pontinha da abertura Da outra parte da boca Que é a parte preta ali Mais o traço interno Mais a parte do corpo Ativou o alarme Aqui Aqui também ó A parte de trás Do Da cabeça dela Aqui Ela passa Dessa 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 Valinha Então Entendi aqui Que ela é um pouco mais pra cá Então eu vou Fazendo essas comparações Na minha cabeça E isso me ajuda muito A comparar o desenho A entender Deixar ele um pouco mais simétrico Mais Nas proporções corretas Uma coisa que eu vi aqui A orelha dela Vem pra frente da bochecha Aqui ó E daí toda essa estrutura Que eu tô fazendo Vai me ajudar muito Na hora da criação Na hora de Retransformar esse desenho Outra coisa Que agrega Também Pensar Nas partes Geométricas Da figura E acho que Até um pouco mais Que isso Não só a geométrica Mas os formatos Como gomos Por exemplo Aqui ó Como sei lá Placas Não sei como Que você gostaria De chamar isso Eu também não sei Como que eu chamo Mas por exemplo Aqui a parte Do corpo dela Tem mais ou menos Esse formato aqui É um pouco mais pontudo Aqui Daí a perna dela É como se fosse Esse triângulo Meio distorcido Aqui é reto Então Pensar nas partes Do corpo E encaixando Essas partes Aqui tem Uma marcação Do joelho Aqui a tetona A tetona Da dona vaca Cara Esse desenho Era muito legal Não sei se passa ainda Eu sei que Era o Pelo menos No auge Dos meus Sei lá Quantos anos Passava Era Era Uma das principais Um dos principais Desenhos do cartoon E cara Era muito legal Escrachadão Pra caramba Desenho Escrachado Até no próprio Redesign Aqui Os que eu já fiz O Popeye O Pink e o Cérebro Eu escrachei um pouquinho Mais Principalmente o Pink e o Cérebro Dei uma escrachada Nesse aqui Eu já não sei Se eu vou escrachar Porque ele já é Escrachado pra caramba Talvez faça alguma coisa Mais fofinha Sei lá Ainda não pensei nisso Primeiro eu estou só Só Copiando mesmo Fazendo essa Essa estrutura aqui Então vamos lá Dentão Dentidela um pouco maior Dente também Bem grandinho E ele se aproxima Bastante quando chega Aqui embaixo Algo desse tipo Língua grande Aqui vem a parte Escura da boca Vou dar uma leve Escurecida aqui Só pra diferenciar O dente tem marcação Aqui vou dar uma apagadinha Geralmente eu faço Geralmente eu faço o traço O traço Eu completo as coisas Por mais que elas vão ficar Por trás do desenho Na hora de Na hora de rafiar mesmo Na hora de rabiscar É bacana você Que nem aqui Está completo E depois eu dou uma apagadinha Só pra não Não atrapalhar O que vem depois Mas é interessante Você Você fazer Principalmente quando você está Fazendo um esboço Fazer as partes Por trás Completar Pra ligar elas Mesmo às vezes Você acaba Encontrando o desenho Que Digamos A cabeça está aqui Se for esse caso A bochecha está aqui E está saindo aqui E assim E coisa que Claro Às vezes ela pode fazer Isso aqui Dependendo do formato Do rosto Mas às vezes É pra ser reto E o cara Começa daqui Puxa pra cá Enfim Então é bacana você Puxar ele inteiro Deixar ele por trás Pra você Ver se está sendo coerente Então o braço Ele segue Um pouco mais Indo pra cima Que o cotovelo Do que a base E aqui ele vem Debaixo da boca Mais ou menos até aqui Uma coisa que é legal Também é enxergar Os espaços vazios Por exemplo Isso aqui Esse espaço aqui É um espaço vazio Certo? Mas dá pra entender Que ele tem quase um Quase um retângulo Aqui E aí Você consegue também Encaixando um pouco melhor O teu desenho No espaço A galera chama de negativo A galera é o negativo Do desenho Aqui está a mãozinha dela Patinha Só dá pra ver Só dá pra ver A pontinha ali Do casco Dedinho O braço dela Um pouquinho mais fino Aqui Ok Aqui Vou puxar outro braço Outro braço Bem Encosta aqui Na Na orelha Beleza Faz a curva Acho que ele é um pouco mais Mais próximo Aqui Assim O casco O dedão O casco É só o dedão Acho que é isso Tá Dá uma Sempre procure Às vezes A gente fica Muito preocupado Com Os detalhes Fazendo os detalhes Fazendo o detalhe Da mão E esquece de ver O resto Então sempre Faz alguma coisa Dá uma olhada No geral Pra ver se está Se está saindo certinho E aqui Acho que por fim Não está aparecendo O rabinho dela Só está A mancha Aqui aparecendo Beleza E aqui O pé dela Está na mesma linha Do outro pé O pé dela Me parece Desconjuntado Da perna E os bigodinhos Da vaca Maravilha Eu vou fazer o seguinte Pra não ficar Um vídeo Muito longo Também Se eu for fazer O frango Vai acabar Ficando muito longo Eu vou direto Pro redesign Da vaca Provavelmente Vamos ver Vamos ver Como vai ser Provavelmente Eu faço O frango também Mas não deixe Nesse vídeo Aqui Por enquanto Fazer só O da vaca Tranquilo Partiu Então No caso Aqui da vaca Então Vou Tirar A referência Aqui dela Deixar mais Esse traço Aqui Alguma coisa Que ficou Sobrando Aqui Beleza Tranquilo Deixar aqui O desenho Dela O próprio desenho Que eu fiz Como referência Uma coisa Bacana Aqui Eu transformei Em Um Smart Object Né Ele Congela Digamos Assim O teu desenho Como você Fez Se você Diminuir Ele Deixar aqui Depois Quiser Ampliar Pro mesmo Tamanho Ou Modificar Ele depois Ele Compreende Que é aquele desenho Daquele tamanho Lá Por mais Você deixa Pequenininho Ele Ele Jogou Para um Outro Arquivo Dentro Do Photoshop Aliás Até Fora Do Photoshop Assim E Ele Trabalha Com ele Isolado Assim Se você Quiser Editar Você Dar Dois Cliques Aqui Nessa Camada Ele Vai Abrir Uma Outra Janela Do Photoshop Para Você Editar Ele Separadamente Depois Você Salva Ele Volta Para Cá Beleza Então Vamos Lá Pro Redesign Da Vaca Maravilha Então Vamos Fazer Com Essa Menina Essa Menina Que Já é Muito Louca Já é Bem Descrachadona Eu Acho Que Eu Vou Dar Uns Filos A Mais Para Essa Para Vaca Embora Ela Já Tenha Uma Pancinha Mas Acho Que Eu Vou Deixar Ela Bem Gorducha Vamos Ver Como Que Ela Vai Ficar Então Começar Aqui De novo Com A Bolinha Da Cabeça Deixa Eu Ver Essa Parte Agora Da Criação Então Eu Não Tenho A Minima Idéia De Como Vai Ficar Vou Descobrir Junto Com Vocês Aqui Uma Coisa Que Estou Fazendo Nesses Redesigns É Não Mexer No Gestual Dos Personagens Nem Figurino Por Enquanto Não Estou Fazendo Isso Não Sei Se Eu Vou Fazer Mais Para Frente Mas Por Enquanto Estou Deixando Eles Mais Mais Próximos Ao Que Estou Copiando Assim Sabe Apenas Para Fazer O Redesign Na Mes Posição Com A Mesma Roupa Só Para Ver Como Que Ficaria Num Outro Estilo Então Aqui Deixar As Orinhas Pequenininhas Aqui A Parte Do Do Focinho Dela Deixa Eu Acho Que Isso Aqui Essa Parte Do 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 Nariz Dela Acho Que É Muito Característica Vou Tentar Deixar Um Pouco Semelhante Assim Fazer Esses Buracões Maior Que O Outro Acho Que Isso É Bem Característico Dela Eu Coloquei Um Olhinho Ali Não Sei Se Vou Manter Esse Olhinho Mas A Princípio Até Vou Dar Uma Outra Cara Para Ela Dá Uma Cara Meio De Sei Lá Dá Uma Cara Uns Bigadinho Vou Cuxar A boca Dela Mais Mais Para Atrás Aqui Jogar Esse Peso Na Vida Jogar Esse Peso Um Pouco Mais Para Baixo Talvez Até Encostando No Chão Essa Barriga Aqui Não Ah Tem As Tetas Aqui Acho Que Vou Fazer Ela Fazer Ela No Chão Aqui As Perninhas As Perninhas Aqui Fazer Bem Gordinha Com Os Pezinhos Bem Pequenos Já São Pequenos Fazer Pesinho Menor Ainda Que Ajuda A Dar Uma Impressão De Que Essa Parte Do Corpo Ainda É Maior Então Eu Não Sei Se Vai Tirar Muito A Característica Dela Mas Vou Intentar Qual Que Coisa Não For Bom Se Não Ficar Bom Dá Pra Fazer De Movo Então Aqui Eu Vou Puxar Umas Pelancas Aqui Inclusive A Perna Dela Entrando Numa Pelanca Aqui Também Ajuda A Dar Impressão Dessa Gordura Extra Acho Que A Vaca Não Ia Gostar Muito Dessa Interpretação Tadinha A Perninha A Outra Acho Que Não Vai Nem Aparecer Ela Ficaria Mais Uma Aqui Com Toda Pelanca Aqui Não Vou Entrar Em Detais Só Vou Fazer Um Esbocinho Aqui Só Pra Ver Onde Ficaria Essa Perninha Os Braços Dela Em Compensação Acho Que Eu Vou Fazer O Que É Bacana Da Vaca Normal É Que Ela É Um Retangulo E Eu Sempre Tenho Impressão Que As Perninhas Vão Quebrar Uma Coisa Meio Meio Assim Então Vou Trazer Essa Impressão Aqui Eu Fiz Pra Ficar A Pelancuna Mesmo Assim Né Até Dá Pra Exagerar Um Pouco Mais Aqui Beleza E Aqui Nos Braços Vou Fazer Uma Coisa Bem Finilha Assim Acho Que Vai Ficar Engraçado Não Não Se Vocês Estão Ouvindo Uns Tec 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 Aqui No Estúdio Bem Em cima Da Da Minha Sala A Gente Tem Uns Moradores Acho Um Casal De Periquitos Periquitos Então Volte Meio Eles Param Aqui Na Janela Aqui Perto Na 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 Árvore Aqui Na Frente Da Janela E Ficam Ali Brincandinho Enfim Casalzinho De Periquitos E Eles Ficam Fazendo Esses Barulhinhos Pra Nós E Dando Um Ritmo Bonitinhos Bom O Bracinho Dela Acho Que Pera Aí Talvez Deixar O Corpo Dela O Meio Do Corpo Estaria Mais Ou Aqui Talvez Até A Teta Dela Comece Um Pouco Mais Daqui Assim Pensando Em Gordinha É Bacana Fazer Sempre Umas Pelancas Assim Acho Que A A A A A A A A A Ter Essa Essa Visão Da De Gordura Assim Da Coisa Da Coisa Gorda Então Aqui Juntando Aqui Dá Fazer Também Uma Larga Pelancinha Unindo A Cabeça Ao Corpo Olha Que Fofinha Essa Vaguinha Fazendo Aqui Deixar Uma Catada Um Pouquinho Maior Para Ela Um Beijo Aqui Assim Beleza Aí A Cabecinha Ela Tem Um Cabelo Não Ela Tem Chifres Então Chifrezinhos Aqui Só Uma Bolinha Só Uma Bolinha Beleza Chifrezinho Mais Modéstia Esse Braço Só Que Eu Não Curti Muito Acho Que Vou Puxar Uma Curvadinha Nela Talvez Até Deixar Curvado Mesmo Acho Que Vai Ficar Mais Interessante Aqui Só Apagando Para Entender Um Pouco Melhor Aqui O Desenho E Vou Apagar Esse Outro Braço Aqui Já Era Beleza Então Fazer A mãozinha Dela Fechada A Bolinha Da Mão E O Movimento E O Casco Ali Mantendo Mais ou menos Como é O Desenho Na Mal Não Tem Muito Que Mexer Acho Que Está Bem Resolvido Assim Então Aqui Puxar Só Talvez Uma Pelanquinha Como se fosse Uma Até Uma Gola Assim Aqui Como se fosse Uma Gola De De Camisa No Caso Uma Gola De Pelanca É Mais ou Por Aqui Acho Que Agora Sim Beleza Tranquilo Aqui Agora Outro Bracinho Saindo Aqui Detrás Ele Se o Corpo De Ela Está Aqui Assim Entendendo Como Um Arco Isso Aqui Embora Ela Seja Toda Quebrada Aqui Veja Eu Vou Jogar O Bras Dela Começando Daqui Fazendo Esse Movimento Como se Fivesse Aqui Detrás E Faz Esse Movimento Da Curva Aqui Ok Agora A Mão Também A mesma Coisa Acho Que Essa Mãozinha Aqui Combina Bastante Com Esse Tipo De Traço Que Estou Fazendo Só Que A Unica Coisa Que Estou Puxando O Casco Dela Nesses Dedos Aqui Assim Como Aqui Não Sei Se Assim Lá Também Agora Foi Vamos Lá Agora Os Dentes Dente Fazer Sabe Esses Dentes Meio Curvados Assim Acho Que Dá Uma Cara Meio De Louco E Ela É Maluca Pra Caramba Então É Uma Coisa Combina Com Ela E Uma Coisa Que É Mostrar Esses Dentes De Trás Eu Acho Que Fica Bem Interessante A Questão De Você Ver Dentro Da Boca Bem Aberta Então Acho Que É Interessante Ver Esses Dentes De Trás Geralmente Eu Faço Meus Desenhos Isso Acho Que Dá Um Resultado Bem Bacana Inclusive Aqui Aqui Atrás Olha E É Só Marcação Da Língua Fazer Uma Línguana Também Uma Língua De Vaca Escurecendo O Fundo Da Boca Acho Que Olhinho Eu Gostei Assim Acho Que Eu Só Escurecer Ele Aqui Deixar Deixar Um Olhinho Mais Pretinho Aqui Profundo Ruguinhas Na Testa Dá Uma Pesadinha Aqui No Traço Esse Aqui O Esboço Mais Pra Frente Há Há Uma Grande Possibilidade De Finalizar Também Esses Desenhos Esses Redesigns Por Enquanto Só Estou Fazendo Esboços E Isso É Bacana Também Esse Redesign Também Serve Como Um Grande Exercício Pra Você Depois Criar Os Seus Próprios Personagens Porque Você Vai Entendendo Como Aquele Personagem Foi Criado No Caso Aqui A Vaca Você Entende Como Foi Feito O Desenho Dele E Ainda Agusta A tua Criatividade E Imaginação Fazendo Uma Nova Versão Desse Desse Personagem Isso Ajuda Muito A Você Melhorar O Seu Traço Melhorar A Sua Composição Até A Anatomia Desses Cartoons Que Não É Aquela Anatomia Tradicional Acadêmica Dos Animais Ou Do Ser Humano Assim Então Ajuda Bastante A Você Desenvolver Melhor O Seu Traço E Às Vezes Até Buscar Um Estilo Assim Começa A Te Ajudar A Buscar Um Estilo Aqui Agora As Tetinhas Tetinha Acho Que Eu Vou Fazer Assim Bem Fofinha Buraquinho Que Vai De Tetinha Da Tetinha Pelanquinha Uma Sombrinha Aqui Na Pelanquinha Não Sei Se Você Notou Mas Agora Fala Pelanquinha Pelanquinha Vou Fazer Só Uma Marcação Zinho É Pra Entender Esse Volume Aqui Opa Deu Deslocado Esse Volume Aqui Ó Como Tudo É Outra Pelanquinha Aqui Eu Acredito Que Estaria Talvez Até Espremida Embaixo Da Da Massa Da Teta Aqui Ó Então Vou Fazer Isso Aqui E Pelanca 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 E Daí Aqui Dá Pra Dar Uma Boa Escurecida Que Vê Você Até Aqui No Caso Pra Amassar Bem Essa Essa Tetinha Aqui Fazer Isso Aqui Fazer Com Que A Pelanca Desça Tese Sobre Sobre Essa Teta Aqui Teta Pelanca Quem Ouve Acho Que Vai Ficar Meio Esquisito Tem Um Carro De Político Passando Aqui Agora Do Lado Maravilha Né Outra Tetinha Aqui Mais Pra Fora Mesmo Sem Mistério E Outra Tetinha Acho que Fica Aqui Na Pontinha Fazer Ela Pra Cima Assim Basando Um Pouco Da Base Maravilha Olha Que Fofinho E E Agora Acho Que Última Coisa Que Falta Olha Que Fofinha Que Ela Ficou Bem Gorda Uma Vaca Gorda Agora A Única Coisa Que Fazer A Manchinha Dela Aqui Beleza E É Isso Essa É A Vaca A Vaca De A Vaca E O Pringo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Também Já Peço Para Você Dar O Seu Curtir Comente Diga O que Você Achou Desse Redesign Da Vaca Se Você O Que Você Aprendeu Se Você Aprendeu Alguma Coisa Se Você Não Curtiu Também Por Favor Clica Não Curtir Mesmo E Comente Me Diga O Que Você Não Gostou Que Assim Eu Consego Aos Poucos Ir Melhorando Esse Esses Meus Vídeos Esse De Redesigns E Eu Peço Para Você Também Assinar O Meu Canal Vai Ter Uma Logo De Evolução Diária Assina E Acompanhe Esses Vídeos Tem Outras Coisas Que Eu Vou Postar Mais Para Frente Outros Tutoriais Outras Dicas De Desenho Enfim Vai Ter Bastante Coisa Bacana Vindo Por Aí Beleza Então É Isso Um Forte Abraço E Vai Pela Luz E Isso Tchau.